Vamos jogar mais uma, depois a gente joga mais pra treinar isso aqui. Mas eu achei divertido, mano. Mas não é... É porque é doideira, hein? É, não é tão simples pegar a manha não, de primeira. Mas é legal, mano. Pra jogar assim, Scud é bacana. Dura... 11 horas. Como é que é o ratão liga que ele só apete neste holgo? Já, mano? Deve ser assim. Gente, o cara do trabalho é mais nada. Toda criança de 10 anos, mano. O que é que é a gente falou aí? Apagou De novo Ih, o jogo já tá Tem sol, tem duplo e tem trio O jogo desse tem que ser de graça mesmo E rete passa, olha lá Fiz um pass Isso aqui é legal pra jogar resenhando É porque a sensibilidade alta que só aperta Tem que configurar tudo, né Tudo desconfigurado Meu, fala suco E se a gente ia sair do outro Eu acho que Mas quer 100% player ou tem algum bot no meio? Quer só player Ai, é safado Por que tu não tá se mexendo Então eu boto e fica parado Ai, é Ai, eu tô metendo meu cacete na tua cara Ai, mano O cara deu lá uma rolada no Enjoy É só correr e apertar C O cara ainda foi pra trás voltando Marca agora mesmo, deixa o avião Marca aí, marca aí E eu sei lá Dez E eu sei lá Quanto é nesse tempo Cadê, viado? Tá nesse azul aí mesmo Vai Vale Já caiu? Já Mas quem disse que chegou lá? Tá, boba Tem que abrir o para-cada bem muito Tem que cair aqui, né Tem que cair aqui, né Ai, caramba Tá apertando muito errado Qual que aperta pra colocar o escudinho, mano? Igual no G G G segura e vai no escudo e aperta o D atirado Nossa, você não é boa da aperta agora, mano O G Cê é louco É o G? Sabe, é Aperta e segura o G Não é só aperta Não Só aperta o G e vai no escudo Ai, é Tu é especial, então Oxe, o meu G não tá indo, não Ó o John, daí caiu Aperta Onde cês tão, gente? Ó, tem cara ali, Jabilão Eita Que mira, mano O cara aqui, ó Tem cara ali, mano Tô vendo, tô vendo vocês Ó ele lá, passando pra lá É, tô tomando bala da onde, Jabilão? Me ajuda, mano? Vai daqui, pô Não desadua Oxe, minha play tá em 57, mano É, mano, tá tudo errado, pô Os caras parecem estar real ali em cima já Eu meti full-pé descendo Tem até escorregador aqui, mano Muito louco Tô subindo, job, Ilan Acertei Tem movimentação do arrasando, pai Tem gente ali, ó Ah, é mesmo, é só apertar G Uma lenda esse tava, tá? Ah, agora que eu fiz Ah, apertando G assim é bom Agora minha granada tá no G, pô No C, no seis Ae, me ajudou, obrigado, Davi Tá me matando aqui, mano Ah, eu vou virar os jogadores Agora eu vou jogar os jogadores Free Fire, caramba Vixi Olha os tiros aí, ó No pé do rio É dali, é dali, ó Vamos pegar a chupetinha e dali Por que que não o sangue tá indo embora, mano? Ah, não, é a estamina Não pode chegar lá não, Jabilo Só chega até aqui Aí, aí chega Não, e tu quer chegar onde? Tem que dar uma página toda do topo Ah, porra Ah, panela É, eu tô ligando É, eu tô ligando Eu vou descer aqui Gostou, é doido? Vamos pegar aí pra cima Estou embaixo Oxente, tô vendo os tiros atravessando aqui, ó Tô vendo o tiro lá direito, mano Pra cá, ó Marquei Vai aí que eu tô vendo Pula aí, vamo já ir Boneco perdeu a estamina Tô bom Calma aí, deixa eu entrar aí, mano Aqui, aqui, Joe Tá aqui o cara Em cima dessa almofada, o cara tá Ah, tiro da besta-feira de knife Ué, doido, pô Esses caras tão pro demais, viado Serra aí, vim aqui, Joe DT1 Salva aqui, Joe Salva aqui, Joe Ah, pé Salva aqui, Joe Coloca, coloca o celular Que eu salvo Ai, mano Segura aí, segura aí Tenta ajudar, Joe Morreu, Joe Não Ainda não Calma aí, que eu tô me furando aqui, mano Tomei algumas armas podres do cão Eita O que aconteceu aí? Tô em cima aqui, tô em cima Cê tá ressuscitando? Ressuscita aí, ó Eita, pé Tem tiro Tá aqui, tá aqui, ó O cara Ele derrubou, ele derrubou Ele derrubou, ele derrubou Ele tá lá em cima, lado esquerdo Lado direito Tem cara pra carai, meu irmão Nem põe a cara aí, mano Ele tá mirado bem aí na sua frente Oxe, tem outro aqui, meu irmão Vai tomar no rabo, o cara vem e costa, mano Tô voltando Chegaram aqui Poxa aí, achou os caras aí pra minha escorte, viado É, um viado em costa, mano Não, o cara do outro time, porra, né Pô, Joe, louco Ó, ó, tá aqui, ó Tirando o Joe Jogo do Capiroto, mano Joe ainda tava vivo Eita, Joe, ele foi pão enrascado Ah, cai bem aí dentro, sem querer É, Joe, você tem que matar três agora pra nós voltar Tinha outro cara Tinha outro cara Tinha outro cara atrás de mim Eita, lascou, Joe, aí o cara é outro addon Ah, peito cigana Ressuscitarei? Ressuscitarei mesmo É o jogo 4 do addon Pra mim, não Gostei muito da pegada dessa puta Vai tomar no rabo, mano Tô de boa, deixa eu me arrasando É, tamo junto, eu vou desligar aqui que você tá indo dormir, valeu Eita,班 Jáou pra mim, não Gostei também O que ele vem ninguém Eles ainda estão se sentindo Eita essa faça Tinha outra, sentiu É, receita